Chico dentro de casa, boa mãe, a Amanda falou assim pra mim, Fernando, por que você foi no mercado comprar bexiga, eu comprei as bexigas, porque eu quero fazer uma experiência, eu quero que você me ajude. Você vai fazer o antiderrapante pescada. Não, eu vou fazer uma experiência e você vai me ajudar. Sabe o que vai acontecer? Vem pensar! Sabe o que vai acontecer com essas bexigas? Não. Olha, o negócio é o seguinte, essas bexigas aqui, ó, aqui tem 20 bexigas. Sei. E aqui tem uma grande, um bexigão. Aí eu encho às vezes bexiga e você encho a grande. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar na internet 20 perguntas pra eu, você e a Nicole. A Amanda vai comandar a câmera e uma mangueira com água que vai estar enchendo essas bexigas. Enquanto a pessoa não acertar a pergunta, a bexiga não vai parar de encher até estourar. De água? É, de água. Não, eu não posso não. Não, você não, você vai ficar segurando a torneira. Eu vou pra entrevista amanhã, eu preciso cabelo entrar. Vai ficar aí, você vai... Quando a gente acertar a pergunta que eu vou baixar, você vai desligar a mangueira. E aí a mangueira vai parar de encher a bexiga e vai trocar quem vai trocar a pergunta. As perguntas do que? Eu vou pegar umas perguntas na internet. Algumas coisas, sei lá. Aleatória, meu. Não tem ninguém com quem inventou o Brasil, não. Olha! Daí, 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 daí. Daí, daí. Já ganhei. Cole, olha aqui. Me ajuda a fazer um negócio. Você já deve saber, né? Não é fazer ticolé, não. Não é fazer ticolé, isso daqui é bexiga? Não é guerra, vai logo. Você vai me ajudar a pegar e fazer uma prova. Eu, você e a mãe. De perguntas e respostas. Essa bexiga vai estar enchendo de água enquanto a gente tiver uma pergunta pra responder. E se não responder, a bexiga vai estourar em cima da pessoa. Então... Me fala uma pergunta aí. Não, agora não. Vou pegar na internet, é claro. Então já aproveita aí e levanta que eu vou arrumar as coisas. E aí família, beleza? Como é que você tá? É isso mesmo que você entendeu. Hoje a gente tem um desafio a cumprir, onde minha mãe e minha irmã vai me ajudar. As regras vão ser o seguinte. Eu vou pegar algumas perguntas na internet. A gente vai ter que responder essa pergunta. E o tempo dela vai ser valioso. Por quê? O tempo vai ser válido da seguinte forma. Amanda vai estar por fora. Ela vai abrir a água da mangueira. Enquanto a mangueira tiver... Quando a gente tiver que responder, essa bexiga vai encher. E aí não vai ter nenhum tipo de... Sei lá, mano. Perigo de você acabar se molhando. Quer dizer, perigo não, né, cara? É porque a gente tá aproveitando que hoje tá um sol. Tá um tempo bom. Então a gente decidiu. Falei, mano, eu vou comprar bexiga e vou fazer isso. Então eu espero que ela saiba uma resposta. E eu também, é claro. É óbvio. Então eu vou aprontar as paradas aqui. Então daqui a pouquinho eu já vou voltar. Pra mostrar pra você como é que vai ficar toda essa parada aqui. Então, aqui tá a nossa escada. Coisa linda. Ela vai ser o nosso suporte pra segurar as bexigas. Tá na altura. Legal pra mim poder entrar embaixo. Minha irmã. Então vai ser basicamente assim, ó. A gente vai começar com umas bexigas menores. Depois a gente vai começar com as bexigas maiores. Tá? Vai participar eu só e minha irmã. Porque minha mãe não tá podendo. Porque ela tá tomando remédio. Acabei de lembrar. Ela tava com começo de pneumonia. E ela não vai poder participar. Ia ser legal. Mas, felizmente, ela não pode. Tá bom? Então eu tô terminando de aprontar essas paradas aqui. Assim que estiver pronto eu já volto. E a gente já vai partir pras perguntas. Beleza? Pra quem não entendeu como é que vai funcionar a pergunta. Eu baixei um aplicativo. E esse aplicativo, ele vai gerar algumas perguntas. E a gente vai ter que responder rapidão. E aí quanto mais rápido a gente responder. Eu acho que melhor vai ser. Porque aí a gente não corre o risco de cair água em cima da gente. Então é o seguinte. Minha mãe ia controlar a mangueira e o celular. já não vai mais. Porque o irmão da Amanda chegou. Então ele vai ajudar a gente. Ele vai estar controlando lá. Então de acordo com a forma que a gente vai acertando. A minha mãe vai avisar. Ele vai desligar. E a mangueira aqui que tá enchendo essa bexiga. Ela vai parar de encher. E aí a gente vai trocar e alterar entre eu e a Mirma. Beleza? Então a partir de agora. Comece os jogos. Quais frutas são mais usadas que eu já tenho? Mas é que ele nem se molhou pra entrar pra ficar naquele. Era pra não dar choque. É a Mirma. Quais frutas são mais usadas para fazer o vinho? Laranja, amora, uva ou morangos? Maricório. Tá furada. Que a criatura marinha masculina é o único animal macho a engravidar. Ótubus, cavalo marinho, medusa ou caranguejo ermita? Não sei. Ele tem a luz assim na frente. Cavalo marinho, medusa. Ah, é cavalo marinho. Cavalo marinho. Ué, cagada. Que eu parei, né? Na Bíblia, qual mar o profeta Moisés abriu? Mar morto, mar negro, mar arábico ou mar vermelho? Mar vermelho? Ah, tá. Aí, ah. Chama a ação de afiar uma lâmina de um tecilho. Fernando. Amolar, polígono. Amolar. De amortecer. Amolar. Tá aprendendo a afiadora. Quem traiu Jesus entregando para os romanos? Judas Iscariotes, Tadeus, Simão Zelotti ou Jaime? Jaime? Sei lá, Tadeu? Não, Tadeu. Ai, tá achando estranho essa parada daqui. Qual desses produtos químicos é frequentemente encontrado no removedor de esmalte? De cloremitino, acetona, formol, butanol. Acetona. Acetona. Não pinta a unha, mas tá passando. Tá chegando, peraí. Essa é a foto que você fica imitando, é isso? Não tem que ver nada, é isso aí, hein? Sabe, meu Deus. A beijo tá pegando fogo, vai. Eu já não entendo nada. Eu já não entendo nada. É o pé, crescimento muscular, cumprimento do cabelo, pressão sanguínea. Qual o esporte mais praticado assistido no mundo? Futebol, basebol, bolo e basquete? Ah, futebol. Ok. A palavra japonesa Sakura significa florescente de árvore? Árvore de chile de gênero. Caramba. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai. A intensidade nasceu o ator Christopher Lee. Londres, rival, saloburde ou quinto? Minha mãe lena furtão. Nave. Londres, Londres. Vai logo, Londres. 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 Boa. Qual dos seguintes termos significa carro velho e avariado? Jenker, Hemor, Jumper ou Kalhambeck? Kalhambeck? Éee. Opa. Onde está localizado o Muro das Lamento das Lamentações? Jerusalém? Jerusalém. Jerusalém. Coral expelou. Vai, mãe. vai eu trouxe aqui eu não conheço o profil do mundo toga, amazônia, temperaturas e pouca, nociana era a amazônia, né? mas queimaram vai pra bexiga ae! o Brasil já foi uma colônia de qual país europeu? portugal, montal e navio verde, montenegro eu não vi, eu não vi o Brasil já foi uma colônia de qual país europeu? montreal montreal capo verde, montavane portugal capo verde peraê vai para a pergunta para a pergunta parte do corpo humano é apertada pelo miopia olha vai biologia maria biologia é o que? qual ciência especificamente a vida normal biologia maria biologia maria, né? não para, para para, para, para qual é o feminino de elefante? ele... 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 como é que é? qual é o feminino de elefante? benzerra... alia... 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 É o Fê, mãe. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Qual a parte do corpo que tem mais pele e mais fina? Pálpebra, sola dos pés, as mãos ou os braços? Pálpebra. Acertou. Marinho, mãe. O nome Magalhães se encontra a Terra. Grande Número Magalhães, Vialate, Vialate. Vialate, Vialate, Vialate. Ei! Todo mundo valeu, toma. Esse é o menor pássaro. Vindo do beijaflor, esmeralha de popo, torbo americano. Vai estourar. É o beijaflor. É o beijaflor. Dá abraço, dá abraço. Bom, família, cada um saiu para resolver os seus afazeres, a gente acabou parando um pouco antes do tempo, mas é isso, eu também vou finalizar o vídeo por aqui, porque é o seguinte, mano, o vídeo vai ficar muito grande, mas assim, pelo que você, não sei se você viu, mas ficou a bexiga maior, velho. O bexigão eu não usei, tá ligado? Então ele tá guardadinho. Como vocês viram, se esse vídeo bater a meta de 50 likes, vai participar a Amanda, eu, a minha irmã, e eu vou ver se eu chamo mais duas irmãs minhas para participar também. Então assim, mano, vai lá, compartilha esse vídeo, vamos bater essa meta, porque se essa meta rolar, a gente vai continuar com essa brincadeira, ela vai ficar um pouco maior, tá ligado? Se a bexiga ficou desse tamanho, ela era isso, imagina o bexigão, irmão. Nossa, eu acho que ele vai ficar com uns 400 metros de altura. E agora ficou para mim aqui, tirar essa parada aqui, desmontar tudo isso, toda a gambiarra que a gente fez, e curtir o resto do dia, porque agora eu tô muito cansado. A Amanda já dormiu, o Enzo tá ainda pilhadão, a minha mãe tá fazendo um trabalho de escola, e a minha outra irmã tá lá, só olhando. Bom, mas é isso aí, mano, eu espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou já sabe, deixa o like, compartilha, meta de 50 likes. Valeu, falou, e fui, meu querido. Tchau, 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 tchau.